Infelizmente, a gente tem que se deparar com esse tipo de situação, ainda mais esse momento, né, esse momento caótico que a gente vive, em que há uma escassez de vacina, em contraposição, muita gente que realmente necessita e que tá perdendo a vida por conta da falta de vacina. Delegado, agora é importante também as pessoas saberem que é crime, né, isso se tornou crime. E assim, muitas vezes o funcionário público, ele acha que pode enganar a justiça, só que ele corre o risco, furando a fila, de inclusive perder o emprego, né, delegado? É, justamente, né, a Seara administrativa, ela não se comunica, em regra, com a Seara penal, então, além de ser processado criminalmente, o funcionário público, ele pode ser processado administrativamente e ter como pena a perda do cargo. Delegado, quem são esses funcionários, assim, nas Searas? Claro que não, a gente não pode dar nomes, mas quem são? É, enfermeiros, secretários, recepcionistas, quem são esses funcionários envolvidos nessa, nessa, nesse negócio do fura-fila aí, doutor? Então, são funcionários ligados ao Executivo, né, então a gente mantém um certo sigilo, sob pena de atrapalhar as investigações que agora prosseguem. Delegado, qual que é o recado que fica pra quem ainda tenta, tenta ou vai tentar ou quer tentar furar a fila? Recado da polícia. Isso, é, por mais que ainda prevaleça, ainda exista esse jeitinho brasileiro, né, muita gente acaba querendo obter vantagem às custas de prejuízo às outras pessoas, as instituições do Estado, a Polícia Civil, o Ministério Público, o Poder Judiciário, eles estão atentos, eles estão vigilantes e visam, vão lutar pra coibir qualquer tipo de irregularidade envolvendo vacinação, ainda mais nesse período aí caótico que a gente vive.